Olá gente, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Desde já eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem aqui embaixo, ativassem as notificações ou não. Vocês que sabem. Enfim, esse final de semana vai estar acontecendo o Top Drag Piauí lá na Nordics. E a gente vai colocar uma candidata, a Luisa Brandão. Vai estar concorrendo junto com as outras drags lá ao título de Top Drag Piauí. Hoje é quarta-feira, a gente chegou do centro com material que a gente foi comprar já pra produção. Só que eu comecei a mexer nas coisas assim, gente. Veio outra ideia na minha cabeça. Eu vou mudar a proposta da bicha assim em cima da hora. É o jeito. Amanhã ela vem pra cá pra gente começar a trabalhar. E aí, mas vai dar certo. Vai dar certo. Então fica ligado aí nos próximos vídeos. Acompanha aí nosso vlog. E é isso aí, gente. Viu, gente? Gente, ó, então é assim que a gente começa, né, todo o processo que a gente já está aqui nos trabalhos pra mais esse Top Drag. Só lembrando, gente, que pra quem não sabe, o Top Drag já vai acontecer sábado, depois da manhã. Hoje é quinta-feira. E a gente ainda tá assim, ó, não tem nada pronto. A gente ainda vai fazer tudo. Tá aqui o material da cabeça que eu ainda vou fazer. A coro, eu vou fazer tudo ainda. E as meninas já estão aqui trabalhando aqui a candidata dessa vez, dessa temporada, né? E seja lá o que Deus quiser. Gente, tô finalizando agora as aplicações que vão na cabeça. Já fiz a armação da cabeça. Essa daqui, ó. Ficou desse tamanho. Né? Já passei esse barbantezinho de... Acho que é sisal, se eu não me engano. Fazendo toda a volta de fora. E o Francisco tá aqui me ajudando a fazer os broches. A Stacey fez metade desses broches. E agora o Francisco tá aqui fazendo. Gente, são exatamente 11 alguma coisa da noite dessa quinta-feira. E as coisas estão começando a tomar forma. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando toda a produção pra o nosso Top Drag. Ela vai... Ah, eu não falei pra vocês. A Luísa vai estar representando o Xum. Mais da forma... Mais da forma... Em forma de... Ai, meu Deus. Fertilidade da mulher. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no... Cadê? Não tá no espelho. E, ó. Já fiz a cabeça. As pulseiras. O espelho. Mostra o espelho aqui de frente. Olha. Dá um corzinho no espelho. A cabeça. Espelho, espelho meu. Quem é que vai ser a mais nova o Top Drag do que é ali? E aí ela tá provando agora, gente. Ela tá vendo agora essas coisas e... É isso. Agora a gente vai já ensaiar. Acho que ensaiar até meia-noite. Pra poder fazer uma apresentação bonita. Detalhe, ela nunca ouviu a música. Ela vai ouvir a música hoje. Vamos ensaiar a primeira vez hoje. Vamos tentar algumas coisas pela primeira vez. Hoje, né? Quinta-feira. Mas é babado. Gente, então agora vamos fazer o nosso primeiro ensaio. Pra essa temporada do Top Drag. Pra esse... Pra esse Top Drag 2019. A Nina não deixa a bicha de mão. Nina! Minha filha, sai de cima. Ela vai ensaiar agora. A gente, na verdade, vai só passar o mapa da coreografia. Por onde é que tem que ir. Cada momento da música. Pra amanhã a gente realmente ensaiar de fato. Porque já vai dar meia-noite. Já tá tarde. Todo mundo cansado. Eu vi mamãe, eu chum na cachoeira. Sendo a canaveira do rio. Eu vi mamãe, eu chum na cachoeira. Sendo a canaveira do rio. Bom dia, gente. vamos pra mais um dia de produção aqui em casa mais um dia de vlog mais um dia de loucura de correria de cansaço e pra hoje que tem o que espera a gente né tá faltando fazer figurino dois figurinos tá faltando fazer ainda adereço e acessório para finalizar a primeira parte e também a gente não contou a gente contou sim com esse imprevisto hoje a quadrilha dança né que vai inaugurar o parque lagoas no acho que em frente de casa e aí a quadrilha dança mas eu não sei como é que a gente vai fazer porque eu não tenho condição de dançar hoje porque senão não vai dar tempo de terminar tudo e aí é babado é babado em marchadinho no decorrer do dia eu vou mostrando pra vocês como é que tá o corre corre lá fora aí aqui as meninas já estão aqui a liste esse de vermelho a luís aqui a nina que ela tem que aparecer ela vai competir também né e o francisco então bora lá que correria sempre grande tudo em cima da hora mas é assim mesmo ela vai entender ok baby there he goes again Música 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 Tchau, tchau. Passou agora só pra dizer que eu passei quase duas horas pra fazer o esqueleto da barriga, porque eu vou fazer uma barriga com luz, uma ilusão à gravidez, né, na verdade. E aí foram quase duas horas pra poder fazer o esqueleto da barriga, a base, e agora tá babado pra fazer o preenchimento dela, né, porque ela tem que ser uma barriga transparente, e é bem complicado, mas vai dar certo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ficou a armação da barriga, ó, ficou assim. Usei a base de papelão atrás, né, fiz os moldes com arame, tudo pra fazer a armação, tudo sob medida pra fazer a gravidez da bicha durante a performance dela hoje. Vai ficar tudo, né, mas por enquanto ainda tá muito escuro na minha cabeça, mas vai dar certo. Vai ficar tudo, né, mas vai dar certo. A gente deu uma pausa na produção em casa Pra vir conferir a inauguração aqui da Lagoa Do Parque Lagoas do Norte Em frente da minha casa, né? E a quadrilha vai já dançar E a gente vai entrar em corpo Pra galera saber onde é que tá o povo Pra os meninos se reunirem Pra gente dançar A gente dançar não, os meninos vão dançar Eu não vou dançar E é isso aí, gente Top Drag já é amanhã E, fé em Deus, vai dar tudo certo Gente, então vamos já já ensaiar A gente tá só curtindo um pouquinho aqui da fritação Mas o negócio é sério O ensaio começa já 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 tô até aqui com os cabos Pra gente ensaiar, os cabos de áudio E é isso aí Essa dancida é bem quieta, vai ficar sem nada Gente, estamos aqui no nosso ensaio Praticamente como se fosse o último ensaio, né? É ensaio técnico Com figurino Com peruca Com adereço Com troca Com efeito Não, com efeito ainda não Mas com muitas coisas Porque o show pirotécnico não vai ser o cachalho de ensaio, né? É, o show pirotécnico vai acontecer somente lá na boate Se tem, se vingou, pensa Bicha, tá que horas? Quase três horas da manhã É, acho que é por aí Duas e dezoito Ó Duas e dezoito da manhã Duas e dezoito, duas e vinte Duas e vinte da manhã Desde seis horas da manhã acordada Desde seis horas da manhã acordada Porque pra quem não sabe Ninguém sabe na verdade, né? Ai, aquela coisa, né? Mas as bichas aqui Luísla Com você E Stacey Que estão me ajudando Desde o primeiro dia Que a gente começou Desde ontem Elas moram na zona Zona sul E eu moro na zona norte É tipo, atravessar a cidade Pra chegar aqui na minha casa Então a gente já tá há muito tempo Nessa coisa Que isso aí Que isso aí, né? Que isso aí, Lorenz Embaixo do teu agasalho Que é? Ai, nega É só um insame Não tem ainda Gente, é porque a Lorenz Foi dançar quadrilha hoje Aí ela tá afetada Ela esqueceu da cueca Vai ficar de calcinha até amanhã Eita, senhor Eita, senhor Eita, gente Eita, gente E é isso, gente Até amanhã no Top Drag Bom, gente Chegamos no dia do Top Drag O Top Drag é hoje Infelizmente eu não gravei nada Absolutamente nada Durante o dia de hoje Porque ontem foi A inauguração do parque Aqui da frente de casa E aí A gente Meio que Extrapolou Esse é Deus Limites, né? Eu fui dormir Era 5 horas da manhã Levantei 11 horas Com aquela ressaca Naquele preço Então O que eu tive que fazer Hoje eu fiz Assim, super Em câmera lenta Só pra tentar finalizar mesmo Mas Não tive coragem De fazer vlog Porque De gravar pro vlog Porque eu tava babado E agora Já são 7 Vai dar 8 horas E eu vou começar a maquiar agora Vou maquiar minha irmã Eu vou maquiar a Luísla E é isso aí Talvez eu deixe filmando Um pouquinho Alguns trechos aqui Do processo de maquiagem E É isso aí Gente, agora Estamos num processo babado Começo da maquiagem da Luísla E eu raspei a sobrancelha dela Tu raspando a sobrancelha Com Aquele bom e velho Bique amarelinho Eu já fiz a Não tem Bora arrastar a outra Eita, bicho aí Tá parecendo um bicho Não dá pra ver A gente vai arrumar as coisas Para a gente ir para a boate A Luísa não viu a maquiagem dela ainda Acho que ela deve estar ansiosa Para ver E ela vai mostrar a bicha com a maquiagem Porra Então gente, até já já na boate Gente, já estamos a caminho da boate Assim ó Tudo apertado, tudo lotado Porque é muita coisa É muito volume A produção da bicha Quando chegar lá eu mostro mais algumas coisinhas Oh meu Deus Gente, já estamos pronto Agora é só esperar o momento da Luísa entrar no palco Já começou, já está na segunda candidata E a gente já está aqui, está tudo pronto Produção completa É isso aí gente, já já tem Luísa no palco A gente já está aqui, já está aqui, já está aqui A gente já está aqui, já está aqui, já está aqui A gente já está aqui, já está aqui A gente já está aqui, já está aqui A gente já está aqui, já está aqui, já está aqui A CIDADE NO BRASIL 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 E agora, sem mais delongas, gente, quem é a top drag Piauí? Luísa! Quem é a top drag Piauí? Luísa! 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 Ludas, todas que participaram eu sei o quanto vocês querem estar aqui, eu sei o quanto vocês foram maravilhosas e assim como todo top drag, vocês você não conhecem top трав, lá na área do teatro das festas, mas quem conhece o teatro sabe que eu sempre faço isso. Ensão Blets Atleta. Então o que é? Ea quer que? Luísa! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Então, gente, Luísa, obrigada. A faixa doida. Maravilhosa! Aplausos, gente! Foto, foto. Sério, sério. Então, gente, meninas, muito obrigada. Vocês foram incríveis. Foto, ó. E agora... E ela quer concorrar o bicho também, que bicho é essa? Então, gente, dia... Vamos anunciar essa semana o Miss Bial e Gay Oficial. E eu espero vocês... Maravilha! Luísa, quem você tem que agradecer? Oi, gente, boa noite. Bom dia. Primeira vez que eu descer a Deus, salve o nosso orixá. Ai, que Deus aqui, ó. Seu caro, caralho, nossa! A minha amiga Stacey, Jerôme, Lóris, Will, Marcelo, rapaz, é isso! Eu sou a nova top drag, peão em 2019, tem risco e amor no texto. Gente, pessoal, eu só vou pedir uma coisa pra você, que eu acho importantíssimo. Antes de faixa, você e a top drag, que eu me vizinha, antes de faixa, antes de faixa, e mostre que vocês tenham um concurso de ser ganho em um concurso. Então, parabéns, bem-vindo ao raio das top drags, que é ali. Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.